Vamos falar de mais um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o consumo e produção responsáveis. Esse item engloba três pilares da sustentabilidade, ambiental, social e econômica. Aqui vamos ver itens que levam a produção e consumo responsáveis de modo sustentável, evitando mudanças climáticas, degradações ambientais, trazendo educação ambiental à população e melhorando a saúde e qualidade de vida das pessoas e do nosso meio ambiente. Podemos analisar ao nosso redor como anda o consumo e isso o nosso município e região está consumindo e tendo uma produção sustentável e com responsabilidade para um futuro próximo. Esse termo podemos analisar pela economia circular e linear. As fábricas e as empresas que chegam na sua cidade e região são de economia linear ou já estão adaptadas à economia circular? E os governantes estão olhando para o futuro do seu município, aplicando meios de consumo sustentáveis e com responsabilidade para educar a população, trazendo métodos sustentáveis que em vez de degradar mais o meio ambiente, estão aplicando métodos que eduquem e ajudem a saúde ambiental e populacional da sua cidade e região? Vamos ver métodos que podemos se aplicar para termos um futuro promissor. O método é substituir a economia linear pela economia circular. O que é a economia linear? A economia linear é a que podemos usar conceitos para o termo de fim de vida. Com as características de extrair recursos naturais do meio ambiente, produzir algum produto, usá-lo e depois dar fim de descartando como resíduos. É um método de produção e consumo que tem sido predominante ao longo dos últimos séculos. Nessa abordagem, os recursos naturais são extraídos, transformados em produtos e após o uso são descartados como resíduos. Esse modelo traz consigo inúmeros impactos negativos com a degradação de diversos ecossistemas. A emissão de gases poluentes, que para além de serem causadores de inúmeras doenças, são responsáveis pelo efeito de estufa e aquecimento global e a produção massiva de resíduos, que em grande parte são depositados em aterro e incinerados, ajudando a causar as mudanças climáticas. O modelo de economia linear são as mineradoras, que extraem e produzem algo, consome e depois que os usados viram resíduos para a natureza. Ela polui o ar, causa poluição sonora, modificação ambiental, ainda polui água e solo, além de gerar movimentos de veículos pesados na região que ela atua. Essas mineradoras é um item que podemos ver da economia linear, um modelo ultrapassado. Agora já temos a economia circular, e a economia circular opta para o lado da reciclagem. Podemos ver o lado de várias coisas que podemos reciclar, e ainda não é reciclado. Vamos ver o lado de um item que ajuda a amenizar certos tipos de extração e que gera muito intudo na natureza, que é a construção civil. Se pararmos para analisar o tanto de intudo que é gerado pela construção civil, e ser reciclado o tanto que vai ajudar a limpar a nossa cidade, e vai parar com a economia linear, que como vimos, é ultrapassada e pode levar empresas que geram certas matérias-primas, extraindo do meio ambiente, usados, e depois viram descarte em grande porcentagem. Podemos ver se o nosso município e região já tem uma central de reciclagem de intulho, ou se está buscando a ter uma. Se tem, está caminhando de forma correta e sustentável. Agora, se está chegando mineradoras que vão alterar o nosso meio ambiente, está crescendo de forma não sustentável. Uma central de reciclagem de intulho de construção civil tem ações para reduzir e implementar meios de destinação e tratamento dos resíduos gerados pelas indústrias da construção civil. Tornam-se cada vez mais prioritárias e conduzem estudos que visam novas ferramentas na gestão e manejo de intulho. Uma central de reciclagem de intulho tem se demonstrado ser uma dessas ferramentas que limpam uma região, ajudam a amenizar o impacto ambiental, causando pela extração e alteração do meio ambiente, com potencial para receber e reciclar os resíduos da construção civil. Essas usinas reduzem o impacto do setor da construção do meio ambiente, além de reinserir os resíduos da cadeia produtiva, agregando valor a este. Uma central de reciclagem de contos de intulho é uma agente na gestão circular de resíduos da construção civil, fundamentada no modelo de economia circular. Além dos ganhos ambientais, a central também colabora na criação de empregos formais, na redução da deposição de resíduos em locais inadequados e no estímulo à formação de novos agregados para a construção civil. Deve ter mais leis e normas que determinam o uso de parcelas de material reciclados em obras, assim como maior conscientização dos geradores para que deem atenção necessária é o problema de geração e tratamento dos resíduos, como engenheiros, arquitetos, gestores públicos, têm que se condizizar e lutar pela causa. Outro item a analisar em produção e consumo de responsáveis são através de geração e consumo de alimentos. Podemos ver o consumo e produção responsáveis através dos alimentos que atingem a população em geral, onde podemos criar as ordens comunitárias e centros de compostagem de resíduos orgânicos. Em pesquisa, pode-se ver que os resíduos orgânicos são a metade dos resíduos gerados em uma cidade, e seres gerenciados e reciclados podem gerar adultos para substituir os agrotóxicos e levar à educação ambiental, evitar ensinar à população o perigo dos agrotóxicos, a saúde, ao ar, ao solo e à água, evitando assim mudanças climáticas. A compostagem pode ser doméstica, pode-se também fazer a compostagem de forma coletiva, juntando os resíduos de um grupo de casos ou apartamentos, ou em condomínios, comportando todos em um mesmo pátio coletivo. As hortas e pátios de compostagem podem criar pátios e levar o seu adubo gerado as hortas comunitárias, levando assim o conhecimento à população, alunos de escolas, à importância da não utilização de agrotóxicos e o bem que os alimentos criados em hortas comunitárias faz à saúde humana e ao meio ambiente. Para esses termos serem aplicados, devemos organizar alguns sistemas de coleta dos resíduos orgânicos, ou que se estabeleçam como pontos de entrega voluntários, que são os locais onde moradores levarão seus resíduos orgânicos, devidamente separados para posteriormente serem encaminhados para um pátio de compostagem, que é onde se transformam os resíduos orgânicos em adultos, através de algumas etapas que vamos citar agora, como a triagem, a trituração, homogeneização, fermentação, mumificação ou maturação. No pátio de compostagem tem as leiras estáticas, que são construídas de formas a não exigir tombamentos ou removimentos para que ocorra a aeração, mistura dos materiais e homogeneização da temperatura. Isso simplifica o processo de compostagem e, consequentemente, reduzindo os custos operacionais. Através da compostagem dos alimentos da empate na cidade, podemos analisar o consumo que se pertence do citado e levar a produção de adultos para uma agricultura saudável. Os adultos criados no carabé de pátio de compostagem podem levar ele para outra fase de uma cidade que cresce em desenvolvimento sustentável, para uma população saudável fisicamente e ambientalmente, que tem assim as hortas comunitárias. O que são as hortas comunitárias? As hortas comunitárias são locais criados em terrenos públicos e abandonados, em condomínios e escolas, para levar à agricultura de alimentos saudáveis, longe de agrotófos. Essas hortas, além de agitarem livrar áreas de pontos de descarte de lixo irregular, que geram focos para os mosquitos da dengue, o aé de Egipto, falta de cuidados, abandonos. Se locais forem trabalhados na comunidade, podem gerar fontes de renda, trazer inclusão social, levar a educação sobre uma alimentação saudável e o perigo que os agrotófos trazem e ser o bem que a população pode ter para trabalhar em comunidade. Esses são livros que, sendo realizados, podemos ver se a nossa população está crescendo de uma forma que esteja produzindo e consumindo de uma forma responsável e sustentável, com o objetivo de caminhar pelos objetivos de desenvolvimento sustentável de 2030. Assim, podemos ver como anda a nossa vida. São simplesmente alguns termos, itens, os termos de produção e consumo e desenvolvimento sustentável. Será que a nossa população está crescendo de forma sustentável ou se está regredindo? Dê uma analisada aí no seu ambiente. Tem muito mais itens que podem ser vistos, mas a sessão rusca foi citada. Obrigado para você que viu o vídeo. Se gostou, compartilhe.